Olha os cavalos voltando, olha os cavalos no cinho, ó Tem mulher vingalofando, que cavalo, tá chamando Olha os cavalos voltando, olha os cavalos no cinho, ó Vem mulher vingalofando, que cavalo, tá gostando Vem mulher vingalofando, que cavalo, tá gostando Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Galopa, 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 galopa Senta aí, rebola, galopa, galopa, galopa Olha os cavalos no cinho, galopa Galopa, 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 galopa Olha os cavalos no cinho, faz a posição Vem de quatro, meu negão Que o caderno